Música Aqui o lugar ideal para um funcionamento legal, vai! Teve uma bela chance, mas perdeu A bola fica aí na esquerda Quem é que vai recolher esse neném? Ei, quem é? Ai, professor, espeta! Já não passa! Pode fazer, hein? Os caras estão querendo fechar o cachorro rapidinho aqui, hein? Tudo ficou mais fácil pela bela matada de bola que ele fez, deixou do jeitinho que queria e depois saiu para o braço Música O Atlético Paranaense poderia ter feito estrago agora Dá para perder a bola em situação assim, é muito perigoso Música 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 Música